Minha periquita, minha periquita, minha periquita vai querer A minha periquita, minha periquita, minha periquita vai querer Meus amores, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no Youtube Galerinha, o tema do vídeo hoje está maravilhoso, como sempre eu digo Hoje nossas dicas maravilhosas e hoje a dica que eu escolhi foi para a nossa periquita Cara, não tem nada pior de que você marcar um esquema com o boy E na hora H você sentir aquele mal cheio Cara, você fica rinche com o chão, né? Então, para não acontecer isso, vem comigo e vem seguir minhas dicas que você vai arrasar com o boy Amores, antes de eu ensinar para vocês o passo a passo, como você fazer sua ducha com flor borrosa Eu vou dizer realmente o que ela ajuda no tratamento Ela é tipo, é um tratamento para coceira, infecção urinária e inchaço na vulva Quem é mulher entende isso E gente, ela tira aquele mau cheiro vaginal Você fazendo esse tratamento, você vai ver a diferença E o melhor que seu PHD da periquita Fica maravilhoso E você sabe que a gente tem que ter um PHD normal Porque se ele ultrapassar, você já sabe Dá mau cheiro, dá inflamação, dá tudo de ruim, né? Nós que é mulher, entende E o que eu estou dizendo aqui, quem é mulher que está vendo esse vídeo agora, vai entender Então, eu já há muito tempo, eu já tenho um... Se eu estou trazendo essa dica maravilhosa que é a flor borrosa É porque eu já tenho 5 anos que já habitei ela na minha vida E galera, ela também serve para quem tem problema de candidias Ela é excelente E eu vou ensinar agora para vocês, passo a passo Como você usar a ducha Ah, galera, você não tem essa ducha Beleza Gente, essa ducha tem todo o tamanho Já eu chego aqui para montar Aqui é a ducha E para quem não tem essa ducha agora, nesse exato momento em casa Você pode ir na farmácia e comprar esse aqui, ó Tira esse aqui É você... Já eu vou ensinar passo a passo, tá? Para vocês Bom, a flor borrosa você vai colocar aqui dentro Primeiro passo, você vai colocar a flor borrosa aqui dentro Coloquei Vou colocar a água Aí você escolhe, né? Se você tiver uma ducha dessa, né? Então, uma ducha dessa você escolhe Olha, esse grão tão para você botar na sua periquita Gente, eu sou bem... Esse daqui para mim não dá Sinto muito Eu gosto é desse daqui Eu boto esse daqui Aí, ó Vou fazer assim Aí você vai sacudir Aí você vai lá para o seu banheiro Aí você... Faz isso Vou fazer aqui, ó Você faz isso, ó Olha, ela tem uma escurvinha, ó Eita Aí você aperta isso aqui Injeta, né? Na periquita Injetou Na periquita Aí você... Você vai ver, gente A diferença É tipo assim Eu vou dar um exemplo Como é É tipo você está com a parede de azulejo Toda suja Com muito fungo Muita coisa Aí você joga uma que boa Aí quando você joga aquela que boa Não fica tudo branquinho Do mesmo jeito essa flor borrosa Quando ela bate lá dentro Ela mata todo tipo de bactéria Todo tipo de coisas que está fazendo mal Para a nossa periquita Então eu aconselho muito Ah, você não tem, né? Aí você está vendo um vídeo agora Diz assim Ah, mas eu não tenho Essa ducha Beleza, não tem, amor Tudo dá um jeito Você pega essa ducha Vou botar aqui Porque a ducha A gente bota aqui dentro, né? Você não vai abrir outra Que eu tenho que usar Aí você vai fazer, sabe como? Você vai pegar aqui Pronto Aí você vai Lá para dentro do seu banheiro Fica de coque E você faz assim Aí você injeta Assim, ó Aí deixa o bicho aqui dentro, né? Injetou Botou o bicho aqui Segurou Deixa um pouquinho Para poder a água ficar dentro Aí depois Quando você tirar A água desce, lógico Vai descer a água Então, gente É muito bom Você estar se assiando Fazendo essa ducha Aí quando você terminar Você vai pegar uma vazia E vai lavar por fora Vocês vão ver a diferença É... Gente, porque nem todas as mulheres Têm o PHD normal Porque você sabe Mulher que anda com muita calça jeans Roupa apertada Dá coceira Às vezes tem elogia De um sabonete íntimo E... Tudo Você sabe Nós mulheres Porque a gente é 24 horas Com calça Com roupa jeans Isso aí fica A nossa periquita Fica abafada Então, Gato Uma coisa que fica abafada Não fica cheirosa Você sabe Porque periquita Você tem que estar Toda lavando Quando você lava Quando dá uns 20 minutos Você arraste aquele aroma Que não está muito legal Então, eu aconselho Porque aí O que você faz? Se você ficar usando Em 15, 15 dias Maravilhoso Tipo, passou 3 dias usando Parou Passa mais 15 dias Agora, se você tiver um compromisso Com o bó escândalo Aí você quer que ele caia No capim Na sua periquita Aí você faz uma hora Antes do encontro Viu? Aí, minha amiga Ele vai amar Ele vai desejar Então, essa é a minha dica De hoje Como você fazer Seu acesse Sua ducha Com flor rosa Gente, aqui na minha cidade É muito em conta Eu não sei Tem um sachê Eu acho que Eu fiz a pesquisa É uma faixa Que é 10 Sachê desse 35 reais Aí você vai usando Aí o que ficar Você vai guardando Porque isso aqui É muito bom Você ter Na sua casa Então Pra você Que é mulher como eu É bom a gente se cuidar E vou falar Saber que Meus amores Sabonete do corpo É só do corpo Sabonete íntimo É só Pra periquita Então Eu não sei Mas Tem umas pessoas Que convém comigo Que as vezes Eu fico chocada Não vou citar nome Ela usa os mesmos Sabonete do corpo Pra periquita Não Galera Um sabonete íntimo Ele não é caro Toda mulher É acesso Pra todas as mulheres Então Não tenha pena Invita em você Um sabonete Do seu rosto Um sabonete pro seu corpo Um sabonete pra sua periquita Porque é muito bom Você andar Exalar Coisa cheirosa Eu detesto Coisa fedendo E eu sou muito sincera Se uma pessoa Chegar perto de mim Fedendo a periquita Eu vou com todo amor Com todo carinho Eu vou dizer Meu amor Aí eu vou pegar Dar de presente Que já aconteceu isso E eu já dei de presente Com uma amiga minha Com a avó Rosa Ela pede Pra que é Então Dos mesmos jeitos Que eu tô ensinando a vocês Eu ensinei pra ela É muito bom A gente cuidar Da nossa periquita Principalmente Nós mulheres Que eu tenho Minha vida É sexual ativa Então eu tenho Que me cuidar Tem que cuidar Que é pra eu poder Me exalar Ter minha vida afetiva Sexual Com meu esposo Então eu tenho que estar Sempre com a periquita Cheirosa Porque não sabe Se lá Que hora Ele vai cair No capim Então essa é Essa é a minha dica Então essa é a minha dica E vou mostrar pra vocês O preço dessa ducha Ela é muito em conta Eu acho que dá Pra qualquer pessoa Comprar Eu gastei Você vê Porque eu comprei Foi uns 25 reais Eu não sei agora O valor Mas é bom Você comprar A bestia dessa Mas você não pode Estar usando Todo dia não Isso aqui Você vai escolher Uns 3 dias Eu aconselho Aí passam Uns 20 dias Aí caso você tiver Um encontro Como eu sempre Estou relatando Aqui pra você Aí você pode usar Ou então você só Lava por fora Tá amor Então essa é a minha dica De hoje Espero que vocês Tenham gostado Meus amores Gente eu vou deixar Aqui abaixo O link do vídeo De segunda-feira passada Que foi de bocal É com o Curagens de Vite E gente vai lá Deixa lá aquele like Maravilhoso Vamos compartilhar E pra você Tá chegando agora Se inscreva no canal Vamos Vamos que vamos Galera Graças a Deus Já passemos Do mil inscritos Estou muito perto De De alcançar Já as 4 mil horas Galera Se Deus quiser Logo logo Já estarei Ganhando algum Dinhezinho Do Youtube E é só isso mesmo Meu amor Um beijo Da Claudê Até o próximo vídeo Ah quarta-feira Tem vídeo de sexo Sim viu meu amor E sexta-feira Parte 2 Do meu dia de beleza Viu E sexta-feira Um beijo Depois eu relato